Eu queria pegar essa parte que você falou do legado da Marielle, que a Laura cruzou, que as pessoas tentam como é que divide, quem quer se aproveitar e quem realmente está junto. Eu queria trazer um tema aqui, durante o... Duas coisas me marcaram bastante, que foi a decisão do STF de obrigar os partidos políticos, inclusive partidos progressistas, de botar dinheiro na candidatura de homens e mulheres negros na política. Porque a gente vê no discurso das lideranças políticas emocionado com a nossa agenda, mas no cotidiano da vida partidária e política, você vê que continuam ainda os líderes, presidentes desses partidos, homens brancos de classe média até hoje. E a gente não consegue centralizar a nossa agenda para pautar a política. Os grupos muitas vezes se dividem, muitas vezes brigam entre si e ficam sendo pautados por esses grupos. Na sua visão, do ponto de vista de uma agenda que agora transborda a agenda racial, o mercado inteiro, as marcas, as empresas, todo mundo falando, mas qual seria para você uma plataforma que conseguisse minimamente fazer com que a gente conseguisse pautar a política e não ser pautados ou ficar a reboque das conveniências, interesses eleitorais dos partidos e dos políticos? Eu acho que eu vou... Primeira coisa, né? Acho que a PANI está aí muito para isso. Quando nós criamos a plataforma de racismo nas eleições, a gente não só trouxe dados como esse, porque uma coisa é a gente falar, ah, vamos ter que dar proporcionalmente para homens e mulheres. Mas na prática não era bem assim. Se a gente pegasse para ver, né, o número de dinheiro investido na campanha e você começava de baixo para cima, você vinha homens brancos e as mulheres negras lá embaixo. Eu lembro que a campanha da minha irmã, se não me engano, foi feita com mais ou menos 20 a 25 mil reais. E a gente deu isso aqui para eleger a Mari. Eu espero muito, Preto, muito mesmo, que a gente consiga ter uma agenda em 2022, não só para cumprir número. A gente está um pouco cansado de ser chamado, mas quando chega na hora do protagonismo, os homens brancos não querem dar seus lugares para que as mulheres negras ocupem aqueles cargos de protagonistas. Quando a gente tem Instituto Marielle Fram, Coalizão Negra por Direitos, Cufa, Perifa Connection, tanta gente boa, pautando, incidindo, lutando. Mas na hora de eleger as pessoas só escolhem homens brancos, na hora de dar o dinheiro maior no partido vai para o homem branco, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que falta as pessoas entenderem que ou eles constroem com a gente e abrem espaço ou a gente vai invadir de qualquer maneira. Não dá mais para fazer política sem os nossos corpos. Eu tenho lido muito para minha dissertação de mestrado e tem uma coisa, não é porque ela é minha irmã de vida, mas que a Bianca Santana fala muito, que é essa coisa da memória viva da gente. A gente fazer memória, a gente está fazendo uma coisa coletiva. E eles precisam entender que não é só na hora da eleição que eles vão chegar, entrar na favela e distribuir uma coisa ou outra e não voltar mais. Ou pegar aquela mulher negra para se candidatar, mas também não vão cuidar dessa mulher. Porque também tem isso. A gente não entrou nesse debate ainda, mas a gente pode falar aqui muito rapidamente, que é, eu trago a mulher preta para se candidatar, mas eu vou cuidar dela? Eu fiz essa pergunta no meu Twitter uma vez e perguntei, em quem cuida das mulheres negras eleitas, né? A gente não adianta só eleger. Tem que cuidar dessas mulheres para que não aconteça o que aconteceu com a Marielle e vive acontecendo com os nossos parlamentares trans, que vivem sendo ameaçadas ainda hoje. E a gente não adianta só eleitaria o que aconteceu com os nossos parlamentares.